Fala galera do Descomplicando a Música, nesse vídeo a gente vai falar sobre notas evitadas, tá? Antes de começar a aula eu queria dar uma boa notícia que chegaram as camisetas do Descomplicando a Música, que é as camisas personalizadas do nosso canal. Muita gente estava pedindo essas camisas pra gente, né? A gente demorou um pouco pra fazer porque estava procurando um bom fornecedor. A gente sabe que nessa área de camisas personalizadas tem muita camisa que tem uma qualidade ruim, estraga rápido, tu lava uma vez e ela já estraga, né? Então a gente estava preocupado com isso, a gente quis buscar um tecido bom de usar, um material que fosse durável. A gente achou um bom fornecedor, saiu por um preço bem acessível, né? Isso é uma boa notícia também. Então aqui está o modelo dela, na frente vem escrito Descomplicando a Música, igual essas camisas que a gente usa aqui no canal, né? E atrás tem uma frasezinha que diz que entender música faz toda a diferença. Então os tamanhos que estão disponíveis agora são o G, M e P, na versão masculina. As meninas, eu peço que tenham um pouco de paciência que já está chegando aí as versões femininas também, tá? Mas por enquanto aqui a gente está só com as versões masculinas. A gente pediu uma tiragem só de 10 camisas, tá? Nessa primeira leva. A próxima leva vai vir com bem mais camisas e por isso ela vai demorar um pouquinho mais pra chegar. Mas a primeira leva, ela já está aqui disponível, né? E tem só 10. Então se você estava esperando chegar a camisa, né? Estava com expectativa aí, perguntando como é que vai chegar, como é que vai chegar e é bom correr porque provavelmente esse estoque vai acabar rápido. São só 10 camisas, são poucas unidades de cada tamanho, né? Então corre aí pra não ficar sem a tua camisa porque talvez a próxima leva demora e mais pra chegar. Então vamos lá, vamos começar o assunto de hoje que ele é bem importante, né? Notas evitadas. O que são notas evitadas? Eu gosto de definir as notas evitadas como notas que a gente deve evitar tocar a menos que tenha um bom motivo pra fazer isso, tá? Então como assim? Geralmente o aluno quando ele começa a estudar esse assunto, lendo um livro, ele vê o nome evitado e a maneira como é colocar, às vezes parece que é uma nota proibida, que ela não deve ser tocada, né? Então o aluno fica pensando, se eu tocar essa nota aqui, nesse contexto, eu estou cometendo um erro, né? Então assim, na realidade as notas evitadas não são notas proibidas, não quer dizer que você não pode tocar elas. Só quer dizer que você tem que ter uma atenção maior ao tocar elas porque é bem provável que elas não soem bem, não vai ficar interessante, né? Na música não tem o certo e o errado. O que acontece, né, o que eu gosto de definir como certo e errado na música é quando tu não toca uma coisa que é intencional, né? Quando o músico faz uma coisa sem querer, ele queria tocar uma coisa e acabou tocando outra. Ele queria tocar uma nota, mas ele tocou aquela nota um semitão acima, um semitão abaixo, sem querer. Porque, geralmente isso o ouvinte acaba percebendo como se fosse um erro, né? Opa, tem uma coisa estranha aí. Agora, quando aquilo foi intencional, ele pensou, não, eu quero tocar exatamente essa nota aqui por esse motivo, eu quero gerar essa sensação e tal, o ouvinte percebe isso como uma coisa interessante. Poxa, que diferente, que interessante, né? Então, quando é intencional, geralmente o ouvinte acaba gostando, acaba ficando interessante. Agora, quando o músico faz alguma coisa sem pensar no que está fazendo, sem querer, aí ele corre o risco de aquilo não soar de uma maneira agradável, tá? Então, a nota evitada, né? Ela tem que ser evitada ser tocada, né? Tu vai procurar evitar aquela nota naquele contexto específico, né? A menos que tu, por algum motivo, queira fazer aquilo, né? Tem uma boa razão de fazer aquilo, tá? As outras notas, né? Que não são evitadas, tu pode trabalhar com elas de maneira mais livre, sem se preocupar tanto, porque dificilmente não vai soar bem, tá? Esse é o conceito de nota evitada e das notas que não são evitadas dentro de uma tonalidade, tá? Então, falando numa escala específica, né? Vamos começar aqui falando da escala maior, tá? Se eu estiver dentro da escala de Dó maior, por exemplo, tá? Apesar de todas as... Se eu estiver num campo harmônico, né? Maior, campo harmônico de Dó maior. Estou usando todos os acordes que fazem parte do campo harmônico de Dó maior, eu sei que eu posso usar a escala de Dó maior. Afinal, foi essa escala que gerou esses acordes, né? No campo harmônico de Dó maior. Então, teoricamente, eu poderia usar todas as notinhas que fazem parte da escala para brincar dentro de uma harmonia criada pelos acordes que fazem parte dessa tonalidade. Mas as notas evitadas são notas que fazem parte dessa escala, tá? Eu não estou falando aqui de notas que não fazem parte da escala. São notas que fazem parte da escala, mas que em determinado contexto, elas devem ser evitadas e serem tocadas, tá? Por quê? Porque elas descaracterizam a função harmônica do acorde, tá? Então, quem acompanhou o nosso vídeo aqui nessa série de funções harmônicas vai saber tudo isso que eu estou falando aqui e vai entender bem. Se tu não viu, não sabe o que é uma função harmônica, não conhece o assunto de harmonia funcional, recomendo fortemente que tu clique aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei ali o primeiro vídeo da playlist, está bem organizado ali qual vídeo tem que assistir, a introdução da harmonia funcional, depois tem um vídeozinho bem curto que eu explico o trítono, depois eu falo sobre outras definições ali das notas, da melodia, como que as notas geram essas funções, e aí, então, vem esse vídeo, tá? Porque para entender bem esse vídeo, tu tem que ter visto esses outros vídeos anteriores, não dá para explicar tudo num vídeo só, tá? Então, segue essa sequência que tu não vai ter nenhuma dúvida. Se tu não sabe esse assunto, esse vídeo vai acabar ficando meio confuso para ti, tá? Então, não desanima, vê a playlist com calma ali, tu vai entender bem tranquilo. Então, vamos lá. Como cada acorde na música, ele tem uma função, né? A gente já viu isso, tem a função tônica, subdominante e dominante, uma nota evitada é uma nota que, em relação àquele acorde, ela vai descaracterizar a função dele, tá? Então, um acorde que tem a função tônica, aquela nota evitada vai ser uma nota que vai fazer com que aquele acorde já não tenha mais uma cara de acorde tônico, entendeu? Uma nota evitada num acorde subdominante vai fazer com que aquele acorde não pareça mais que seja subdominante, tá? E isso pode ser um problema, porque numa música, geralmente, cada acorde tem um motivo de estar ali. Ele gera uma sensação para o ouvinte. E quando a gente acrescenta aquela nota, que descaracteriza a função harmônica da acorde, pode ficar estranho. Pode ser que a música tinha uma cadência lá, que fazia gerar tensão, depois resolvia uma tranquilidade. Aí, beleza, gerou tensão, mas daí eu usei uma nota na hora da tranquilidade, que gera tensão também. Aí ficou aquela coisa confusa. Poxa, agora era a hora de resolver ali, de ficar um ambiente tranquilo, mas continuou tenso, então ficou estranho. Então, basicamente, o conceito de nota evitada no mundo da teoria é esse. É descaracterizar a função harmônica. Eu vou mostrar aqui na prática um pouco disso, né? Mas antes de mostrar a prática, de explicar para não ficar confuso, eu vou começar com uma regrinha simples. Aplicando essa regra, a gente vai poder descobrir todas as notas evitadas do campo harmônico maior. Então, se você entender bem essa regrinha, vai ficar bem simples a coisa. Então, qual é a regra? É o seguinte, para cada nota, a gente já viu isso no último vídeo, cada nota caracteriza uma função, falando de melodia, nota por nota. Então, eu sei que o primeiro grau, a primeira notinha da escala caracteriza a função tônica, a quarta nota da escala maior caracteriza a função subdominante, e a sétima nota da escala maior, a sétima maior, caracteriza a função dominante, a nota sensível. Então, essas são as três notas que a gente vai ter atenção aqui, porque essas notas vão caracterizar cada função, e se a gente misturar ela com outras funções, pode dar problema. Então, como é que vai ser a nossa regra? Sempre que a gente estiver trabalhando com uma função harmônica, a gente vai evitar a nota que caracteriza a próxima função. Qual vai ser a sequência? A sequência vai ser tônica, subdominante, dominante. Tônica, subdominante, dominante. Sempre nessa sequência. Tônica, depois subdominante, depois dominante. Volta para a tônica, subdominante, dominante. Nessa sequência, se eu estiver com um acorde de função tônica, por exemplo, qual é a próxima função? É a função subdominante. Então, eu vou evitar tocar a nota que caracteriza a função subdominante quando eu estiver tocando um acorde de função tônica. Essa vai ser a nossa regra. Se eu estiver tocando um acorde subdominante, eu vou evitar a nota que caracteriza a função dominante. Se eu estiver tocando um acorde dominante, eu vou evitar a nota que caracteriza a função tônica. Então, eu sempre evito tocar num acorde aquela nota que caracteriza a próxima função. Essa vai ser a regra que a gente vai aplicar para descobrir todas as notas evitadas num campo harmônico maior. Então, na prática, se eu colocar aqui na tela o campo harmônico de Dó maior, qual vai ser a nota evitada do Dó? O Dó, a gente sabe que tem a função tônica. Então, se a função é tônica, qual é a nota que caracteriza a função subdominante, que é a próxima? Como a gente está falando aqui de Dó maior, é a quarta nota, então é a nota Fá. O Fá, como ele é a característica subdominante, eu não posso tocar ele aqui, ou melhor, eu vou evitar ele, uma nota evitada, dentro do acorde Dó maior. O próximo acorde é Ré, Ré menor. Então, o Ré menor tem qual função? O segundo grau, o acorde do segundo grau tem qual função? É a função subdominante, a gente já viu isso no primeiro vídeo, ela dá sério de funções harmônicas. Então, se ele é um acorde subdominante, qual é a nota que eu vou evitar? É a da função dominante. Qual é a nota que caracteriza a função dominante? É a sensível, no caso do Dó maior, é a nota Si. Então, eu vou evitar tocar a nota Si dentro do segundo grau, que é o acorde de Ré menor. O próximo acorde é o acorde de Mi menor. O Mi menor, quem lembra lá do primeiro vídeo, ele pode atuar tanto como função dominante, como como função tônica. Como tônica ou como dominante. Então, ele pode atuar de duas formas. A gente mostrou já naquele vídeo. Então, se ele estiver atuando como função tônica, qual é a nota que eu vou evitar? É a nota da função subdominante, a nota Fá. E se ele estiver atuando como nota dominante, eu vou evitar a nota Dó, que é a nota da função tônica. Então, eu tenho duas notas evitadas aqui para o terceiro acorde, do compramônico maior. O quarto acorde, ele tem a função subdominante, então eu evitaria a nota da dominante, que é a sensível à nota Si. Nesse caso específico, abri um parênteses aqui, o quarto acorde, ele vai fugir um pouquinho da regra. A gente vai dizer que ele não tem nota evitada. Por quê? Porque apesar de eu considerar por essa regra, que seria a nota Si, a nota evitada para ele, na prática, esse acorde, ele acaba, é menos frequente, ele é aparecendo uma cadência 4-5-1, ou seja, subdominante, dominante e tônica. No próximo vídeo, eu vou falar bastante sobre cadências harmônicas, e vai dar para entender isso melhor. Mas ele, como ele é um acorde que, não costuma ser usado tanto, para gerar a sensação de subdominante, dominante e tônica, geralmente a gente usa o 2-5-1, o segundo grau do acorde, o segundo grau do compramônico maior, para ter essa função. Então, como ele não aparece nessa cadência, nesse ponto, quando não é isso que acontece, eu não preciso me preocupar tanto com essa nota evitada. Então, na música popular, isso é muito comum, é comum que seja raro ele aparecer dentro dessa cadência. Se ele estiver nessa cadência, daí, claro, tem que tomar um cuidado, mas como é menos comum, eu não preciso me preocupar tanto com o quarto grau do compramônico maior, tendo uma nota evitada. Então, a gente acaba considerando, se você pegar os livros, você vai ver que esse grau do compramônico maior, ele é considerado como não tendo nota evitada, você não precisa se preocupar com nenhuma nota. O próximo acorde, é o acorde dominante. Então, o acorde dominante, o quinto grau, qual é a próxima função? É a função tônica. Qual é a nota que caracteriza a função tônica? Nesse caso aqui, é a nota dó. Então, eu vou evitar tocar nota dó, dentro do acorde de sol com sétima. O próximo acorde, é o acorde lá menor, é o sexto grau. O sexto grau é o quê? É a função tônica. Então, eu vou evitar a nota da subdominante, que é a nota fá. E o nosso último acorde aqui, é o acorde de si, meio diminuto, né? Como ele é o sétimo grau, ele tem a função dominante, então, eu vou evitar a nota da tônica, que é a nota dó. Então, é dessa forma que eu encontro as notas reeditadas de cada um dos acordes, né? Então, na prática, o que significa? Se eu estiver pegando a minha música lá, daí eu quero, tem um acorde de dó maior, né? Na música. Aí eu quero colocar uma notinha extra, né? Ah, em vez de tocar só o dó maior, eu quero colocar mais uma nota. De repente, eu posso usar a sétima maior, né? Para fazer um acorde com tétrade. Eu posso usar um dó com sétima maior. Beleza. Ah, mas eu quero usar uma outra nota, em vez da sétima maior. Eu quero usar, de repente, a sexta, né? Da escala. Beleza, eu toco um dó com sexta. Ah, não, eu quero usar a nona. Eu toco um dó com nona. Ah, eu quero usar a sétima e a nona. Eu faço um dó com sétima maior e nona. Eu posso criar vários acordes usando as notas da escala, né? Só que, como tem uma nota que é evitada, nesse caso aqui é o quarto grau, eu vou procurar evitar tocar o acorde de dó maior com quarta, tá? Porque ele vai ter um efeito que já não é tão desejável. Então, eu vou mostrar aqui na prática esse som que vocês ouvirem. Então, o acorde de dó maior, ele tem esse som, né? Se eu toco a quarta junto, ele fica assim, Gera uma certa dissonância, porque a quarta aqui, ela tá conflitando com a terça do acorde. Então, só um semitoma de distância aqui, a quarta e a terça, então elas conflitam. E se eu estiver tocando o dó com sétima maior, né? Colocar a quarta, junto desse acorde, eu tô formando até um trítono aqui, entre as notas Fá e Si. Ou seja, o acorde de dó com sétima maior e quarta, né? O acorde de dó com quarta e sétima maior, ele é um acorde que tem o trítono dentro dele. Então, ele tá atuando com uma cara como se fosse um sol com sétima ali, né? Porque ele tem o mesmo trítono do sol com sétima. Então, ele já descaracterizou muito a função tônica, que é pra ser uma função de repouso, de tranquilidade. Tô tocando um trítono dentro da função tônica, né? Tô gerando uma dissonância ali entre a nota Fá e a terça dele, né? Ou criando um trítono em relação à nota Fá e à nota Si. Eu tô já mudando a característica de uma função que era pra ser de tranquilidade, né? Então, por isso que o Fá é uma nota evitada dentro desse contexto, desse acorde. Se eu pegar o próximo acorde, o acorde de Ré menor, o segundo acorde do campo harmônico maior, a gente viu que a nota evitada é a nota Si, né? Que é a nota da função dominante, afinal, o acorde de Ré menor tem a função subdominante. O que acontece se no acorde de Ré menor eu tocar a nota Si, né? Eu tocar essa nota aqui. Na prática, eu posso enxergar esse acorde colocando o Si no baixo, né? O que aconteceria se eu colocasse a nota Si no baixo desse acorde? No caso do teclado aqui, fica fácil de enxergar que eu tô formando o acorde de Si meio diminuto, né? São as mesmas notas que fazem parte do acorde de Si meio diminuto. Então, o acorde de Ré menor, quando eu acrescento a nota Si, eu tô tocando como se fosse o acorde de Si meio diminuto disfarçado, né? O acorde de Si meio diminuto com outra nota no baixo. Então, o Si meio diminuto, ele é um acorde que tem o trítono. Então, ele é um acorde que não é da função subdominante, que era pra ser a função do Ré menor. Então, eu descaracterizei a função harmônica dele. Então, assim, só quis mostrar aqui dois exemplos, né? Não vai ser tedioso mostrar todos. Mas, cada acorde, né? Se eu coloco a nota evitada, eu vou criar alguma dissonância, alguma sensação ali que vai descaracterizar a função daquele acorde, tá? Eu vou, em vez dele entregar aquela função que ele deveria entregar, eu tô entregando outra função. Então, isso não é bacana porque pode ser que, em determinado contexto, né? Isso atrapalhe o que a gente quer passar pro ouvinte. Tá, eu falei aqui de acordes até agora, né? Mas, em relação à melodia, né? Como é que a gente pode enxergar as notas evitadas pensando do ponto de vista de melodia, né? Então, imagina que ele tá tocando uma harmonia, uma música lá tem os acordes do Campo Românico Maior tocando, né? Eu sei a taxa, a música tá no tom de Dó Maior. E aí eu quero fazer um solo, ou um arranjo, né? Melódico pra essa música. Como é que eu vou encarar esse assunto de notas evitadas nesse contexto de criar uma melodia? Vai ser bem parecido, tá? Se eu estiver tocando um acorde de Dó Maior, o que eu vou fazer? Eu vou evitar tocar a nota Fá. Mas, nesse caso aqui, não é que eu não posso tocar ela. No caso do acorde, por que eu não deveria tocar? Porque eu tô pressionando aquela nota, né? Junto com o acorde o tempo inteiro. Então, gera aquele conflito ali. E por isso que eu não coloco junto. Mas na melodia, eu posso usar essa nota se ela for uma nota de passagem, né? O que é uma nota de passagem? É uma nota que deve ser tocada de maneira transitória. Eu não vou repousar em cima dela. Eu não vou ficar martelando em cima dela. Então, no meu solo lá, tem toda uma frase musical. Aí ela finaliza numa nota que eu repouso. Repouso naquela nota. Eu não vou usar uma nota evitada pra repousar. Porque, imagina, tava fora de Dó Maior lá, eu fiz toda uma frase musical, repousei na nota Fá. Poxa, justamente aquela nota que gera aquele conflito com o Dó vai ficar estranho, né? Então, eu vou procurar evitar começar com essa nota, assim, enfatizando ela, ou finalizar uma frase com ela, ficar bastante tempo tocando ela, junto de um acorde onde ela é uma nota evitada, tá? Mas eu posso usar ela como nota de passagem. Nada impede que eu use ela no meio do solo. No meio da minha frase lá musical, ela apareceu. Usei ela, fui, voltei. Mas de maneira transitória. Não fiquei repousando, martelando em cima dela, tá? Se ela for uma nota de passagem, meu ouvido vai receber isso como uma coisa assim, não, tá tranquilo, né? Foi só uma ponte pra se chegar em outro lugar. Agora, se eu ficar enfatizando ela, daí meu ouvido já vai começar a enxergar isso como uma descaracterização da função harmônica. E vai ficar uma coisa um pouco mais estranha. As outras notas da escala, que não são notas evitadas, a gente chama de notas de tensão, tá? Ou tensão disponível, ou ainda tensão diatônica disponível, né? Se eu pegar as literaturas aí, tu vai achar essas definições pra essas outras notas, né? Então, quando tu estiver criando a tua harmonia lá, com os acordes, tu vai ver que, tá, eu quero usar aqui o meu acorde de dó maior, eu quero usar a nona, beleza? A nona é uma tensão disponível, é uma nota que tu pode usar pra estender o teu acorde, pra fazer ele ficar um pouco mais rico, né? E todas as outras notas que não são notas de tensão e fazem parte da escala, que gerou a tonalidade, né? Elas são notas de tensão, notas disponíveis pra tu usar. E a nota evitada é aquela que tu tem que evitar usar, a menos que tu tenha um bom motivo pra estar fazendo aquilo, né? Então, tem duas formas que tu pode praticar agora esse conceito que tu acabou de aprender de notas evitadas, tá? A primeira é praticando com a harmonia, tá? Então, os acordes da música, tu vai pegar cada um dos acordes e vai pensar nas notas evitadas dele, né? A partir daquela regrinha, aí tu, em qualquer tonalidade, né? Se for outra tonalidade que não seja dó maior, mesma coisa, tu sabe os graus, sabe a função de cada acorde, tu vai evitar a notinha que caracteriza a próxima função. Aí, a partir disso, tu sabe quais são as tensões disponíveis, né? E aquelas que tu deve evitar. Então, aí eu quero incrementar a minha harmonia, tem lá uma música, mas eu quero colocar outras notinhas pra fazer os acordes ficarem mais ricos. Então, é usar as tensões disponíveis e não vai usar as notas evitadas, né? Assim que tu vai praticar esse conceito. E, do ponto de vista de melodia, tu vai praticar no teu arranjo, no teu solo. Então, tem uma música, tu vai criar um solo pra essa música. Pra cada acorde da música, né? Tá? Nesse ponto, tem esses acordes. O solo começou aqui e tal, de repente, tu até já compôs o solo, agora tu vai analisar esse solo, do ponto de vista de notas evitadas. Teve algum momento que eu repousei numa nota que, em relação àquele acorde que eu tava tocando naquele momento, era uma nota evitada, né? Se isso aconteceu, provavelmente não ficou muito legal, né? E esse assunto de notas evitadas, ele é um assunto que começa a explicar um pouco pra gente por que que, às vezes, a gente cria um solo, mas não fica muito legal alguma coisa que a gente faz. Ah, mas eu tô usando só notas da escala, por que que não tá muito bonito isso que eu fiz? Por que que essa nota aqui não soa tão bem? É por esse motivo das notas evitadas. É por que em algumas notinhas, em alguns contextos, em alguns acordes específicos, elas vão soar meio estranho. Então é por isso que, às vezes, a gente cria um solo, trabalhando notas ali, teve uma ideia qualquer, daqui a pouco, poxa, mas não ficou tão legal essa finalização aqui, não ficou tão legal essa nota nesse lugar, porque naquele acorde, ela era uma nota evitada. Tá? Então essa vai ser uma análise que tu vai fazer, um estudo, né? Pega alguns solos, ou cria um solo aleatório, de repente, e olhando só pros acordes e pras notas, tenta imaginar se vai ficar legal ou não. Então, poxa, aqui, ó, nesse ponto eu vou repousar aqui, já acho, de antemão eu já posso ver aqui que não vai ficar legal, ó, porque vai repousar numa nota evitada. Então é essa a forma que tu vai estudar, tanto na melodia como na harmonia. No primeiro momento, pode até parecer um pouco difícil, você vai pensar assim, poxa, mas pra cada acorde eu vou ter uma nota evitada, é muito detalhe, eu tenho que memorizar cada nota e tal, mas com o tempo isso vai ficando, vai se internalizando, porque tu vai se acostumar com a estrutura do campo harmônico maior, é uma estrutura que se repete, né, pra cada tonalidade, pra cada tom, né, então a tonalidade de dó maior vai ter uma regra, mas a estrutura vai ser muito semelhante ao tom de ré maior, ao tom de sol maior, né, então se tu se acostumar com uma estrutura, tá, o primeiro acorde tem a ser evitada, o segundo acorde tem a ser evitada, tu vai se acostumar com isso. E com o tempo, tocando várias músicas, tu vai se acostumar com, ah, tá, esse acorde aqui, já sei que essa notinha aqui é aquela que eu devo evitar, as outras eu posso brincar tranquilo. Então tu vai se acostumando com isso e isso vai fazer com que os teus solos e as tuas harmonias, né, os teus arranjos vão ficando cada vez mais precisos, tu vai acabar tocando notas que vão ser sempre certeiras, não vai tocar uma nota que o ouvinte vai ficar assim, ô, peraí, isso aqui não ficou legal. Então por isso que é bacana praticar, vai demorar um tempinho pra tu internalizar isso, ficar uma coisa automática, né, porque de fato sim, são vários acorde, são várias notas evitadas, mas tu tem que começar isso, então começa hoje mesmo, pega, escreve, começa a praticar isso, que rapidinho isso vai começar a ficar mais automático e instantâneo no teu cérebro, né, e se tu tiver tempo, né, pra compor algo, eu quero arranjar alguma coisa, aí sim, você tem bastante tempo, pega ali, faz esse estudo, né, com calma ali, pra já definir aquilo que pode ou não ficar bacana na tua música, tá? Então é isso, gente, espero que tenham gostado desse vídeo, a gente vai continuar esse assunto, é claro, aqui no canal, então quem não conhecia, se inscreve, né, pra não perder nenhum vídeo, e a gente se vê nas próximas aulas. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí